E aí clã, Sheldon aqui de novo, a gente tá vindo com Reventry! É um jogo aí de plataforma pra PC, baratinho, acho que é indie, bem diferentinho, hein? Vamos lá, vamos começar? Nós estamos usando uma partida aí, essa tela de loading, a gente vai ver bastante, viu? Muito bem, ano 1, dia 1, tudo começou como um dia super normal na vida de Tim. Tudo bem, a gente começa aí com o bonequinho, tem dois comandos, pula e ação. E... Bom dia, Tim, o rei está esperando por você lá dentro, a gente tem que ir lá fazer as missões. O diferencial desse jogo é que ele tem 100 finais diferentes. Senhor das Trevas levou a princesa para sua fortaleza ao leste, pegue a espada lendária ao oeste e cumpra seu destino, Tim. Por favor, Tim, corra e traga minha filha de volta, toma este item para proteger em sua jornada. Ali o item, a gente não vai pegar propositalmente. Como eu disse, tem 100 finais diferentes, a gente tem que fazer todos os finais. Ou, pelo menos, cumprir aí a missão que é salvar a princesa, o primeiro inimigo, a gente não tem nenhum recurso contra ele. A gente vai adquirir a espada que foi mencionada aí pelo guarda. É perigoso ir sozinho. Agora você possui a espada da lenda. Ó! Agora a gente pode... Matando o rei. É, tá aí, ó. Tim estava tão ansioso para experimentar sua nova espada que não podia esperar que algum servo aparecesse e matou o ancião no outro extremo da caverna. Ele também roubou sua carteira. Que idiota. Muito bem, vocês vão ver aí. É perigoso ficar perto de Tim. Final número 1. Tá aí. Galeria de aventura, ficam todos os quadrinhos ali. Com os finais e aí logo em seguida aparece quantos... Qual a porcentagem de pessoas que chegou tão longe. Ano 5, dia 5. Tim passou muito tempo na prisão por aquele assassinato. Depois de ser libertado e voltar às ruas, eles consideram mudar seu nome no menu de opções para melhorar sua imagem pública. A gente virou um dos bichinhos. Muito bem. Vamos recuperar aqui a espada. E ao invés de ir para a direita, a gente vai para a esquerda. A gente tem muitas passagens secretas. Tem que explorar bem para conseguir todos os finais. Só vai. Tem uma loja. Estou quebrado 100% sem estoque. Desculpa, não tem nada para você. Não tem problema. Vamos tomar uma pata pola. Olá, sou o Juan, um dos criadores deste mundo. Estou aqui que temos a pressão da vista. Ah, vamos lá. Este canhão é destinado à Fortaleza das Trevas para entregas expressas. Por favor, não toque nele, é o logista. A gente não só vai tocar, como vai usar. Olha lá que legal. Tem um morango ali na montanha. A diferença é o Celeste. Acho que a gente fez uma burrice, viu? Fizemos. Vamos pegar um final ruim aí, só para... Só para refazer essa parte. A gente vai cair. E cair, e cair, e cair. A queda em várias rochas foi dolorosa. Uma servinha, estava bem e pronto para voltar à aventura. Não parece que é que é que é que é muito espérito. Não, ele não estava. Caiu uma rocha em cima dele. Rock'n'Roll, final número 8. Vamos tentar resgatar a princesa, dessa vez. Mas uma coisa é difícil, é obter um final bom, viu? Os finais costumam ser todos meio zoados. Vamos ver o botãozinho. Vamos ver o castelo do mal. De certa vez não usamos o canhão. Elevador das trevas. O castelo das trevas é das trevas. É, guardar. Socorro, não estou me sentindo bem. Eu ia te conhecendo. Tudo bem, vamos salvar lá. Parece que a princesa não estava apenas protegida por uma bigorna oscilante, mas também por um imitador na forma dela. O Tim foi cortado, mastigado, digerido e finalmente se transformou em uma gosma heróica. A verdadeira beleza vem de dentro. Final 23. Quatro finais já, hein? Olha só que legal. Eu não pretendo fazer muitos, não. Só um pouquinho. O espírito de Tim reencarnou no sem-teto que ocupava sua casa. Com este novo corpo e adorador, ele tinha certeza de que encontraria a verdadeira princesa dessa casa. Olha a cara, hein? O que aconteceu? Tropezamos? Naquele dia, a J.C. tropeçou em uma pedra logo depois de sair de sua casa e caiu de cara no chão. O guarda em frente realmente questionou se este era de fato o herói que o reino precisava. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Muito bem, a gente ta aqui de novo na princesa que engoliu a gente. E agora a gente tem uma plataforma aqui. Eu realmente não sou uma falsa princesa, pressione esse botão não-falso para abrir na minha cela não-falso, tá bom... você pegou a princesa, olha só que bom... Vamos sair daqui! Boa gente, desce por aqui, vou fazer o final da princesa... Oh sim, esqueci de mencionar, construiu essa passagem especial para mim em caso de incêndio, você achou? Você achou, olha, um boto de arma... Só pular aqui, olha... Está ali o Lorde das Trevas, ali no cantinho, vou ignorar ele porque a gente não tem equipamento para revisar. O que que é isso aqui? Ah, minha nossa, caiu! Cuidado! Muita paciência... Um cérebro ali do mal pescando... Por algum motivo não deu ruim, a gente nem acha ruim... Olha quantos bichos mortos... Aquele servo pegou todas as piranhas... Que bom... A gente já sai do fosso... O que que está acontecendo? Tem um servo ali em cima, uma explosão... Morreu... A princesa já está em casa, abaixa a ponte... Oh, pulando ali no meio, deu tudo certo... Vamos entregar na princesa aí... Depois de todos aqueles anos apodrecendo em uma masmorra... A princesa não era a garotinha gentil que todos se lembravam... Ela aprisionou o rei e assumiu o controle do exército... Escravizando a todos e ordenando-lhes que fizessem uma magnífica estátua de ouro... Política, final 58... Vocês vão ver... Não é tão belo... O final aí... Da missão principal... E é isso... Só faltam... Anos depois o novo guerreiro se tornou a princesa e se tornou rei... A princesa conseguiu escapar de alguma forma... E a gente volta com a missão original... Opa! Pode cagar a força aqui em casa... Ela fala que os servos são bonitinhos e queria levar um pra casa... Isso ignora... Tudo bem... A gente vai sair aqui por cima... Que é um final que tem... Que muda um pouco o cenário... Olha lá... Fiz no altar para sacrificar seus itens... Ok, você está me assustando agora... Coloque-me no chão... Sacrificar a princesa no altar era exatamente o que o reino precisava... Os deuses ficaram satisfeitos e a chuva começou a cair... Tornando os campos férteis novamente... O reino foi salvo... Ecologista... Em poucos minutos a gente conseguiu... Além do que... 40%... Ó Deus, aceite nossa humilde oferenda e continue nos dando os milagres da chuva... Esquisito gritou na sua casa... Cada vez que a gente tem uma alteração... No corpo... Nosso nome muda... Então a gente está sendo chamado de esquisito... Bem... Está ali ó... Um enorme... Perto... Vamos subir... Vamos encerrar com esse final... Bem bizarro... Esse zoom de longe é bem ruim... Olha só o que temos aqui... O ônibus do Fortnite... Sem pensar duas vezes... Esquisito embarcou naquela máquina voadora... Havia 100 pessoas zangadas dentro... Olhando uma para a outra com ódio... Então o motorista começou a chutar todo mundo pela porta dos fundos... Sem motivo aparente... Battle Royale... Muito bem... Esse era o... UFC High com 12 finais... É um joguinho divertido... Recomendo... Comprar na boa moção... A maioria dos passageiros morreram depois de baterem contra o chão... Outros usaram suas galinhas para retardar a queda... E depois foram à procura... De qualquer tipo de arma para matar os sobreviventes restantes... Esquisito por outro lado foi para casa e se escondeu embaixo da cama... Até que nenhum outro tiro fosse ouvido... Sabe... Esquisito... Fica assim então pessoal... A gente vai encerrando por aqui... Gostou deixa o like... Se inscreva no canal... Nesses vídeos a gente joga Metroidvans e jogos indie indicados... De vez em quando uns... De vez em quando uns jogos diferentes... De vez em quando... Deixe comentário para a gente... A gente sempre gosta de estar lendo... E fica assim... Até o próximo vídeo... De amizade... Tchau... Tchau...